mais uma empresa que faz parte do varejo brasileiro que está passando por dificuldades Toxtock deixa de pagar aluguel de barracão logístico fundo imobiliário sofre na bolsa de valores e a empresa recebe a ação judicial de despejo olha só o tamanho desse problema vem com o Teametas, vem comigo acompanhar aqui agora todo esse zoom, zoom, zoom que está acontecendo com o mercado na data de hoje, vou rodar a vinheta e o nosso estudo, a nossa aula vai começar agora fica com a gente, por você não perder nada desse mercado, o barulhento esse mercado maravilhoso que a gente adora, faz que tem seus barulhos vamos embora a tela, vamos embora, vamos embora é isso aí pessoal, na tela para vocês, nós temos a movimentação do VILG11, porque é o seguinte na data de hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, a Toxtock ela anunciou a contratação de uma empresa, uma consultoria financeira, para fazer ali a sua reestruturação financeira uma empresa ela faz reestruturação financeira quando ela está passando por dificuldades financeiras, então essa reestruturação financeira acontece quando uma empresa ela sente essa dificuldade e ela contrata uma empresa ali para rever os seus custos, as suas projeções para que ela consiga honrar os seus compromissos compromissos que no caso da Toxtock não estão sendo honrados na data de hoje o VILG11, que é um fundo de investimento imobiliário ligado a barracões logísticos da Vinci Partners ela anunciou trouxe um fato relevante a mercado, onde ela ajuiza um pedido de despejo da Toxtock ali do seu barracão de extrema Minas Gerais o barracão extrema Business Park 1 então tudo isso gerou essa turbulência no mercado mais uma vez é mais uma varejista da história do Brasil que vai passando por dificuldades, duvido que você nunca entrou na Toxtock para dar uma sapiada, para dar uma volta lá para ver algumas ideias eu já fiz muito isso recentemente imobilii meu apartamento eu fui lá, dá uma olhada comprei alguma coisa, eu não comprei por isso é salgado, está louco eu preciso de muito dinheiro ali sofá lá custando 8 mil conto eu achei na internet pelo amor de Deus também os caras extrapolam mas enfim a Toxtock não tem ações na Bolsa de Valores ok, talvez você vai até me questionar pô Lucão, eu estou tranquilo eu não tenho ações da Toxtock como que isso vai impactar a mim? como que isso vai impactar a minha carteira de investimento? não é só isso eu tenho metas ele busca ser amplo traz para vocês aqui tudo sobre o mercado financeiro ou busca trazer tudo porque eu sou um só também né turma? mas a gente busca trazer aqui os principais insights quando a gente traz esse problema de americanas o estouro americanas lá no dia 12 de janeiro e eu fiz um vídeo especial para vocês já está passando por edição com o João Lucas e em breve vai estar aqui no canal para vocês o caso americanas ele gerou um efeito cascata e um desses problemas de diversos problemas um deles acaba sendo o crédito bancário os bancos arrepiaram porque eles são os principais credores da americanas e eles falaram opa, pera lá vamos dar uma segurada no crédito vamos diminuir a oferta de dinheiro aqui no mercado porque a corda está esticando a panela está panela de pressão está ponta para estourar vamos ficar esperto tem muita empresa aqui com dificuldade não é à toa que você também acompanha o Tia Metas viu aí que o Tia Metas divulgou N empresas trazendo esse processo de reestruturação financeira não foi uma, duas nem três comenta aí qual que você viu comenta qual que chamou mais atenção porque para mim turma, a Tokstok eu estou aqui em São José do Rio Preto aqui tem uma unidade eu não sei na cidade que você mora como é a loja da Tokstok na cidade que você mora pô, eu entro lá dá dó, cara dá dó mas eu entendo que todo negócio a pessoa tem que se mexer a pessoa tem que inovar tem que trocar enfim, tem que ter um preço legal tem que ter um ponto legal lá, os P's do marketing um dos P's pô, é um preço legal produto legal propaganda do lugar pô, tem que ter tem que ter essas estratégias e eu acho que a Tokstok falta um pouco mas essa é a minha visão comenta aí qual que é a sua visão da e a sua cidade para quem não sabe a Tokstok ela não está na Bolsa de Valores ela até cogitou entrar na Bolsa de Valores em 2020 possivelmente ela estaria sofrendo hoje igual sofreu lojas Marisa recentemente que também anunciou reestruturação financeira mas loja Marisa pelo menos não deu calote em ninguém a Tokstok está dando calote ok tem os próximos passos dentro do fato relevante dentro do fundo né a própria gestão do fundo emitiu o fato relevante que traz turma deixa eu abrir aqui deixa eu ver não é isso aqui não cadê aqui deixa eu achar agora eu me perdi que beleza aqui tanta coisa aberta aqui dentro do fato relevante que a gente buscou do Vinci Partners nós achamos o fato relevante emitido hoje dia 16 de fevereiro de 2023 onde abre aspas aí para Vinci Logística traz aí a juíza a ação de despejo por falta de pagamento contra Tokstok locatária do ativo extrema business park 1 na cidade de extrema minas gerais esse que é um dos principais barracões um dos principais empreendimentos deste fundo imobiliário por isso que eu estava ali com a cota aberta para vocês porque a cota do fundo sentiu na data de hoje ela apanhou na data de hoje estava caindo 3% 4% 5% acabou voltando um pouquinho mas a gente segue acompanhando o movimento ele chama a nossa atenção porque um você tem o calote da Tokstok até o momento não vi nada de pronunciamento da empresa e dois você tem a empresa Tokstok anunciando essa reestruturação financeira então isso chama a nossa atenção opa é mais uma que entra no balaio das varejistas que estão passando por dificuldades financeiras nós observamos também dentro do portfólio porque aí vem aquela dúvida mas pera lá qual é o tamanho da Tokstok dentro desse fundo por isso que você investidor você trader você brasileiro você espectador que está assistindo aqui o Tia Metas tem que continuar assistindo e acompanhando a gente aqui sempre porque esses movimentos o que acontece a bolsa e valores reflete de forma indireta indireta na sua vida se amanhã americanas fechar um exemplo vai te impactar de uma maneira direta ou indireta estou certo ou estou errado amanhã a americana se ela der o calote um exemplo numa Nestlé ela pode a Nestlé pode deixar de investir bilhões de reais no Brasil por causa das fadas americanas e talvez você não pode ser o futuro funcionário da Nestlé um exemplo básico o caso da Tokstok algo muito parecido o efeito que se uma Tokstok passando por dificuldades quebrar ali na frente pode gerar um efeito cascata de forma direta e de forma indireta no caso é que com o fundo de investimento imobiliário está gerando uma forma direta e impactando você investidor e por isso a gente tem que ficar esperto no momento a dica que eu dou agora é para você revisar os seus investimentos em ativos de fundos imobiliários e buscar diversificar até mesmo aquele fundo imobiliário que tem uma diversificação nos seus locatários pega um exemplo o VILG11 que é o VINCE Logística quando a gente abre nossa me perdi de novo será? perdi de novo quando a gente abre o relatório o último relatório mensal do VINCE11 tá? desse VILG11 nós percebemos que a Tokstok é a principal diversificação da receita de aluguel próprio do portfólio olha só é a principal com 14% que caca claro tem outra fatia aqui com 34% que tem outros 55 locatários dentro desse 34% mas veja que Tokstok é uma fatia grande e é esses caras que deixaram de pagar agora em fevereiro o correspondente a janeiro claro no próprio no próprio comunicado existem outras maneiras o próprio fundo tem seguro quanto a isso contra a calote de pelo menos 12 meses a própria Tokstok ela pode pagar esse atraso com multa pode revisar o contrato tem algumas saídas o que chama atenção do mercado é opa deixaram de pagar chama atenção alguma coisa aconteceu será que esqueceram de pagar esquecer um boleto quem nunca esqueceu de pagar um boleto talvez ali a Tokstok esqueceu de pagar um boletinho aqui eu tô ali talvez tinha muito boleto na mesa esqueceu de pagar um ou outro pode ser mas isso chamou atenção do mercado tem soluções mas a gente observa e você tá acompanhando a Tokstok tá acompanhando toda essa movimentação do varejo tá de olho nessa economia brasileira que chama a nossa atenção nós estamos de olho por isso que é importante você se inscrever aqui no canal para não perder nenhum nenhum dos nossos conteúdos eu te vejo no próximo estudo e espero que amanhã a gente não inicie nenhum novo vídeo falando de uma nova varejista que tá passando por dificuldades mas vamos acompanhar porque tá tenso revise seus investimentos e conte sempre conosco até o próximo vídeo tchau tchau